Eu não sei se eu olho pra cá, não sei se eu olho pra cá. Olá, meu nome é Hermes, se você também você tá legal, eu quero saber. Eu tô em Sydney, na Austrália, você já sabe disso. Nós estamos no finalzinho do inverno e hoje tá um dia razoavelmente quente. Não vou enrolar, esse aqui é o desafio do balde de gelo. Então vamos começar? Olha só isso aqui. Isso aqui é um verdadeiro balde de gelo, daquele que você coloca a bebida. E você quer ver como é que tá aqui dentro? Peraí que eu vou ter que pegar a minha câmera do iPhone pra te mostrar. Ó, aqui ó, o balde com água gelada. Eu detesto água gelada, mas vou ter que fazer, não tem jeito. E pra piorar, vou ter que colocar gelo. Aqui ó, não acredita? Tá até no chão. Tudo isso aqui de gelo vai pra lá. Tá vendo? Vamos então misturar. Eu vou colocar isso aqui tudo dentro desse balde. E vou te dizer uma coisa, pra você que me conhece, sabe que no meu canal eu sempre fiz desafios. Então eu não poderia deixar de fazer um desafio tão importante como esse, né? Por mais que as pessoas fiquem falando, ah, mas isso é modinha. Não importa. Eu fiz a minha parte. E eu doei. Então agora eu vou colocar o gelo aqui nesse balde. Ok? Eu tenho pânico de água gelada. Mas vamos lá, vai. Tudo por uma boa causa. Preparado, Emerson? One, two, three. Eu nem sei o que falar. Eu vou te explicar a importância desse desafio. Que de repente, virou uma modinha. Todo mundo tá fazendo isso. Então, você sabe o que é o desafio do balde de gelo? Sabe? Mas então, o que é o ELA? Ou ALS em inglês. É uma doença degenerativa que destrói os neurônios motores. Ou seja, os neurônios responsáveis pelo movimento. E é uma doença muito triste, porque pode levar à morte por danos à respiração. A causa da doença é desconhecida e ataca principalmente pessoas dos 40 aos 70 anos. E na sua grande maioria, homens. Mas mulheres são atacadas também, claro. E não pense que jovem também não sofre disso não, porque existem alguns casos. E o diagnóstico demora até 11 meses para ser descoberto. No Brasil, até 15 mil pessoas possuiu ELA. Ou seja, menos de 1% da população. Mas o que significa ELA? Esclerose lateral. Ih, esse nome agora é difícil. A-miotrófica. É aquilo mesmo que eu já te falei. É uma doença que vai destruindo o movimento das pessoas. Eu sei que eu estou falando de um jeito meio qualquer coisa, mas eu não sou um estudioso do assunto. Eu só comecei a prestar atenção nisso depois que eu comecei a ver o desafio do balde de gelo. Mas olha, por mais que você fique falando mal das pessoas que ficam fazendo isso, para para pensar que essa doença é uma doença que não tem cura. Então, por não ter cura e por não afetar milhões de pessoas, mas milhões de pessoas, elas não é o tipo de doença que uma indústria farmacêutica possa investir muito dinheiro para ter esse retorno. Então, a melhor forma de fazer com que as pessoas prestem atenção nessa doença é criar um desafio de uma forma divertida e fazer com que as pessoas parem para pensar nisso. Porque quando você leva um balde de água fria na cabeça, você para para pensar no problema. Não é? E para falar a verdade, eu me encantei vendo tanta gente sendo solidário. e passando isso para frente. Mas deixa eu te dar uma dica. A cada dia, 14 pessoas no Brasil são diagnosticadas com ela. Triste, né? Bom, há algumas evidências de que as pessoas com essa doença estão vivendo um pouco mais, devido à intervenção de gestão clínica e possivelmente outros compostos médicos. Então, por que não chamar a atenção de uma forma divertida? E é isso que é o desafio do balde de gelo. Fazer com que você pense a respeito e fazer com que você faça alguma coisa e doe também um pouco do seu dinheiro. Olha, eu sei que muita gente vai me atacar dizendo que desperdício de água com tanta gente no mundo que não tem nem água para beber. Então, além de ter doado para a associação responsável pela pesquisa, e agora está chovendo para piorar um pouquinho mais, eu também ajudei, eu doei um pouquinho de dinheiro para uma instituição que leva água potável para as pessoas que não tem nem o que beber. Então, faça você também a sua parte e vamos fazer um mundo melhor. Ah, esqueci de dizer uma coisa, eu fui tagueado pela Cris, do Viaje Cris, e pelo Max. Então, se você quiser, dá uma assistida nesses dois vídeos aqui, que você vai se divertir muito com eles. É só clicar que vai abrir uma nova janela. E as pessoas tagueadas são Magrelo e Adriano Tavares. Vão ter que fazer, tá? Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo desafio, no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Tchau.